Hoje vou mostrar para vocês aqui na propriedade do Seu Zé a plantação que ele tem de beterraba. Uma beterraba bonita, grande, graúda. E eu vou mostrar para vocês a plantação dele aqui, tá? Aqui foi essa meada muda de beterraba. Essa muda a gente ia plantar aqui, mas por enquanto não tem terra pronta para plantar. Como na outra chá que eu tenho lá tem terra pronta, eu vou estar plantando na outra chá, para não perder a muda. Senão ela passa, entendeu? Aí não dá tempo de plantar mais, se ela passar muito. Quanto tempo para a muda ficar boa para plantar? Essa daqui ela leva em torno de um mês e meio, de um mês e meio a dois meses para ficar boa para plantar. Ótimo. Depois de plantado, quanto tempo para colher? Depois de plantado, dois meses. Dois meses está pronto para colher? Dois meses está pronto. Tem alguma aqui na plantação, na horta pronta para colher? Tem sim. Tem sim? Então no caso, esses daqui, ó, ele já está colhendo, esses daqui. Já está no ponto para ser colhido. Pessoal, é isso. Vocês viram aqui uma plantação de beterraba que o Seu Zé tem aqui na horta dele e tantas outras que tem por ali. Uma beterraba graúda, bonita. Conhecemos o filho dele também, que veio aqui pegar umas mudas que ele planta aqui, para levar para outra horta que ele tem em Jundiapeba, para poder plantar elas lá. E é isso. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronócio. Um abraço para todos.